Agora, Calbi Peixoto, mais vivo do que nunca, na interpretação de Paulo Martand, daqui a pouco a história dele. Calbi Peixoto Que o mundo não tem Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir Que desceu da cidade, ela iria subir Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje o seu nome mudou Estranho os caminhos me zoa Só eu sei Que tentando a subida desceu Agora daria um milhão Para ser outra vez comigo Conceição 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 Paulo Martand Trazendo o Calbi Peixoto O Frank Sinata brasileiro, meu Brincadeira Aplausos Aplausos Aplausos